Então, é muito comum a gente fotografar o pré-casamento ou fazer fotografias de família ou retratos individuais, isso tudo, a gente já está acostumada com isso. Mas uma coisa que eu tenho feito também é fotografar adolescentes. E pode parecer um pouco estranho, porque como assim fotografar os adolescentes se os pais que contratam a fotógrafa? Então, desse jeito nunca vai funcionar. A ideia interessante é quando um grupo de adolescentes, amigos, ou de escola, ou de futebol, ou de festas, enfim, um grupo de adolescentes tem essa ideia. Puxa, vamos fazer uma sessão fotográfica? E eu tive uma experiência sensacional. Que foi o ano passado, eu estava na França e fiz uma sessão fotográfica com adolescentes que estavam deixando uma cidade do sul da França, porque eles tinham terminado o nosso colegial hoje. E cada um ia para um país diferente, nem todos iam ficar na França. Um ia para o Canadá, outro ia para os Estados Unidos, enfim. Então, foi demais, porque era inverno. A gente fez a sessão fotográfica, assim, ao ar livre. Aliás, isso eu acho que é o mais interessante, porque você tem que pegar as pessoas num ambiente que elas se sentem bem. Então, assim, nesse caso que eu estou contando para vocês, foi num parque lindíssimo, só que o chão era absolutamente coberto de neve. Bom, no Brasil a gente tem cenários maravilhosos também. A gente pode fazer uma sessão de adolescentes numa praia, num barco, numa viagem, enfim, em qualquer ambiente. Mas o mais bacana, que eu estou chamando a atenção aqui, é que a ideia tem que surgir deles. Mas, para os adolescentes saberem que podem fazer uma sessão fotográfica, eles têm que entender como é que funciona. Então, o meu jeito de fotografar é um jeito absolutamente tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa que não sou invasiva. Então, qual que é a ideia? A ideia é deixar aquele grupo, pode ser um grupo de dois, de três, de quatro, enfim, quantos forem. Ou pode até ser uma sessão fotográfica individual. Mas a ideia é a seguinte, é deixar, é completamente à vontade, como se eu, em alguns momentos, fosse invisível até. Então, é muito bacana quando eu consigo criar algum tipo de imagem em que os adolescentes fotografados curtem aquela imagem. E aquilo são coisas que vão durar para sempre, imagina, até a idade adulta. Assim, é uma coisa muito bacana, eu gosto muito de fazer isso. Música 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 Música